Música Com a vida, com a vida, com a vida, e assim realmente o coração, o vento vai E está no ar, e com a vida, 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 com a vida E está no ar, e com a vida, com a vida, com a vida, com a vida, com a vida E está no ar, e com a vida, 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 com a vida E está no ar, e com a vida, 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 com a vida E está no ar, e com a vida, 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 com a vida E está no ar, e com a vida, 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 com a vida O velho é uma luz que chega a ver o caminho A parte dele é uma chapa cadeira Que acende a mente e o coração O poeta se deixa levar o coração E o tempo vem desistindo a melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 lá E o povo vai, lá, 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 lá Maurício, ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá